Como fixar mensagem dentro de uma conversa ou grupo no WhatsApp? Nova função liberada. Para fazer isso, é bem simples. Para iniciar, primeiro atualize o seu app do WhatsApp na loja de aplicativos do celular, lembrando que o recurso está chegando aos poucos, de forma gradual, e se não estiver disponível, logo logo chegará para você. Feito isso, abra o aplicativo do WhatsApp, e aqui na tela de conversas, toque para abrir a conversa individual ou grupo que você quer fixar a mensagem. Em seguida, você vai digitar a mensagem normalmente aqui, ou pode escolher uma mensagem já enviada sua ou da outra pessoa com quem você está conversando, para fixar. Por exemplo, eu vou digitar aqui, não briguem, e enviar tocando no botão do aviãozinho. Agora, para fixar a mensagem, é só tocar em cima dela e manter o dedo pressionado, até aparecer essas opções aqui na parte superior. Logo em seguida, toque nesses três pontinhos localizados aqui à direita, e nesse menu, toque em Fixar, essa última opção. Agora vai aparecer essa pequena janela perguntando por quanto tempo você quer manter a mensagem fixa na conversa. Você pode escolher 24 horas, 7 dias ou 30 dias. Por exemplo, vou selecionar 24 horas, e em seguida, toque em Fixar. E como vocês podem ver, aqui no topo da conversa, a mensagem já está fixada. Para desafixar, é só manter o dedo pressionado sobre a mensagem fixada, e depois que aparecer esse menu, toque em Desafixar. Lembrando que só é permitido fixar apenas uma mensagem por conversa, e se você tentar fixar outra, ela substituirá a anterior que já estava no topo. E em grupos do WhatsApp, você só vai conseguir fixar mensagens de qualquer pessoa, se as permissões de editar configurações do grupo estiver habilitada. Caso contrário, somente os administradores poderão fazer isso. Um grande abraço, e até o próximo vídeo.